Muito barulho em frente à casa de uma moradora no bairro Cidade Vergane, lá na cidade de Pouso Alegre. A motivação do ato foi uma confusão mais cedo entre a moradora da casa e um funcionário da Copasa. A dona da casa, segundo testemunhas, teria se revoltado com a multa que teria sido aplicada pelo funcionário e o teria agredido com tapas e derrubado a moto do empregado, que também teria dado um mata-leão no marido da mulher que estava tentando apaziguar as coisas. Horas depois, muitos motoboys teriam voltado à casa dessa mulher onde tudo aconteceu e aí houve uma confusão danada. Dá para aumentar o som? Vê se a gente consegue ouvir. Mas olha, olha o barulho. E aí eles fizeram uma confusão ali local. Olha, teve quebrado o portão. Dá uma olhada. O portão...